Ae, população boa do Brasil! Hoje eu e estou, nós viemos até um shopping para nós vermos os alvos de Páscoa. O que vem nos alvos de Páscoa esse ano? Se de tatuagem a gente vai pular tudo. Acho que é. Vamos ver o que vai ter. Bora, bora, bora. Vamos ver, nós já começamos com o do Bumblebee. O Bumblebee tem uma maletinha, né? Um porta-lanche. Ah, para você levar para a sua escola. Muito legal. Ah, da Poli? É, da Poli Poker. Mas não é da Poliana. Não, é da Poli Poker. Tem que ter uma bolsinha bonitinha. Mas qual é essa bolsinha bonitinha? Aí o ovinho está aqui dentro da bolsinha. O modo o quê? Da Lola. É falta de Lola. Ah, não é? É da Lola. Então, Lola. O que vem nessa aqui? Eu já estou vendo o que é uma cabeça. É uma cabeça. Coisa mais macabra de dar para a criança. Um porta-objetos. Um porta-objetos. Um porta-treco. Pega esse da Hello Kitty aí para nós ir. Esse da Hello Kitty é o quê? Uma... Uma... Uma malinha? É uma malinha. É com uma maleta. Eu gosto... Pera, eu gosto desse daqui, ó. Esse daqui é um... Deixa eu ver... É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É com uma maleta, né? É um... Eu acho que era do Horácio. Aí, cadê? Ih, do Cebolinha? Tem da Mônica? Tem. Cadê da Mônica? Tem a Mônica aqui atrás. Esse da Mônica? Eu vou dar trabalho para ti. Muito obrigado. Só porque sou grande. Não é grande, não é grande. Não é grande, não é grande, não é grande. Não é grande, não é grande. Como tinha uma mochilinha, não é grande. Uma maleta. Só beija aqui na beira dela. O outro lado tinha uma cabeçona. Isso aqui eu vi é o quê? A cabeça... Isso é o cérebro. Vem com uma bolsinha. É uma bolsinha. Tem essa cor e tem rosa. Essa aqui não comprei, não. Essa aqui tá muito feia. Não gostei. Compre da Tuma da Mônica, tá bonita. Essa aqui não comprei. Ah, bola. É uma bola futebol. Pijama mask. Pijama mask? É. Vem uma máscara. É, vem uma máscara. É, mais ou menos. Até agora, qual o melhor? O mais bonito até agora é o da Hello Kitty. Tu achas? Eu tô achando bonito esse avião aqui. Como é que pega um avião desse? Ah, eu acho que esse avião tá ganhando. Eu acho que esse é melhor. O avião tá bonito. Ah, esse aqui é o da Patrulha Canina? Que você falou. É, Patrulha Canina. Ah, bonito o avião. Lá em Progal, desculpa. Ah, bonitão lá. Aí, no jeito nenhum. Naruto, vem o quê? Que vez vem esse Naruto? Esse é copo. Um copo? Mas tem um copo e um quadrado. O que que é esse quadrado? É isso. Ah, então tem que comprar ou um quadrado ou um copo. Meu Deus, eu ia só pra vender pro Izo. Tem o Ben 10? Esse quadrado aí é o quê? O Lancherão. Ah, um Lancher e o copo é um copo. Ah, do Ben 10. Deixa eu ver do Ben 10. O Ben 10 é só o copo bonito? O Ben 10 tá bonito. Qual o copo mais bonito que a gente já viu até agora? Do Ben 10, né? É, o Ben 10. O Ben 10 tá bonito. É, Ben 10. Esse é o quê? Sonic? É um copo também, mas é muito mais bonito do que esse aí. Deixa eu ver. Ah, esse Sonic tá ganhando. Tá ganhando. De copo tá ganhando o Sonic. Esse tá muito bonito. Eu vou mostrar só as melhores, porque senão a gente não sai daqui hoje. Deixa eu ver. Ah, mas tem uns diferentes do Ben 10. Tem 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 do Ben 10. É só você escolher o que você achar mais legal. Tem do Taken's Go. Tem do Taken's Go. Jovem Sultans em ação. Tem a Havana. Tem o Beast Boy. E tem uns todos. Todos que vem tatuagem eu tô pulando. Que tatuagem é muito feio. Agora esse do Batman parece ser bonito, hein? Parece ver o bonequinho do Batman. E vem com uma cartela. Não vai dar pra ver o bonequinho, mas tá bem legal. Qual é esse do carro do Hot Wheels? Vem com um carrinho deste do Hot Wheels, da Lacta. Vem com um carrinho e uma cartela. Uma cartela? Uma cartela. O povo joga bingo? Para decorar. Ah, para decorar. Aqui esses normais da Lacta. Esse é chocolate branco, né? Esse é branco, esse é azul. Chocolate azul. Tandoréu. Da hora eu ver o que. Ah, esse é bonito. Vamos ver o que tem na... Ah, é bonitinho. Tem um ovo claro, né? Você queria que viesse o quê? É o Robin. O Robin. Isso, já ia perguntar o nome dele. Esse aqui é o... O copo do Robin. Aliás, é um copo bem bonitinho. Faltam algum outro, não. O Ravena, é... É, falta... Só tem três. Falta um, né? O C-Bord lá. É, só tem esses três aparelhos. E a Starfire. Ah, é? E a Starfire. Não tem. Só tem esses três. O Sonic tá bonito. O Sonic e o Ben 10 são mais bonitos. Eu também acho que sim. Mas o Sonic quando ganhou o Ben 10. Ah, tem ali o copo do outro. Qual outro? Ah, tem um aqui que a gente ainda não viu. Ah, isso aí são... Dois YouTube de criança. Deixa eu ver. Venha se divertir com a gente. Eles gravam um vídeo pra criança. Vem um copo. Vem com um tapioca que tá dentro. Vem um tortuguita? É. Tortuguita... Ah, tem um que vem um trocinho. Da tortuguita vem um bonequinho. Dá pra ver, dá pra ver sim. Dá pra ver mais ou menos. Faz o quê? Faz nada? Não, mas eu sou um monomunicuiro. É como eu bato. Ah, balança a cabeça. Ele balança a cabeça. Achou o do Minecraft? Minecraft pessoal bosta. Ai, como é que eu coloco aqui em cima? Ai, ai, ai. Já tá. Ai, eu sou alto e não sabia. Deixa eu ver esse do Minecraft. É Minecraft? Ah, exatamente. Ah, eu também. Authentic Games. Vem um Roblox, é? Um Minecraft? Ah, um Roblox. Sei lá. Um daqueles bonequinhos quadradinhos dos jogos que a menina gosta de jogar. E esse aqui é o que? Um copo? É, um copo. Copo do Free Fire. Nossa, tem até o ovo do Free Fire. Claro que tem. Sabia não. Ah, o ovo do Free Fire. O pessoal também gosta do Free Fire. Parece bonita. Olha que bonitinho como tá Páscoa. Ah, aqui já tem um de Kinder Ovo, ó. Um Kinder Ovo vem o que? Que que é esse de Kinder Ovo? Miraculou. Ladybug. É Joaninha. Não, não, não. Não, é Ladybug só. Mas também vem pra menina. Esse é o que? É pra menina. Esse é o... Esse aqui é o... Aplaido. Pra você dar um aplauso pra ele. E aplausos pro Claydu. Aí. Deixa aqui. Ah, esse gente também não tinha visto ainda. Acheira. Acheira da Liga da Justiça. Tem o figueiro embaixo e o ovo é de ouro? É. Ah, achei a galinha dos ovos de ouro. Que coisa. Esse ovão grande aqui a gente não tinha visto. De um quilo, é? É um quilo. 500 gramas. Acho que era um quilo. Mas, digamos, não era um quilo, não? Diminuiu até o tamanho do ovo. Mas, então, essa galinha não tinha encontrado um quilo, não. É? Nem lembro. Aí tem o verde. Esse aqui ainda não tá maduro. Temos o ovo. Ah, da galinha pintadinha. Deixa eu ver se dá galinha pintadinha. Ela vem pra você escutar galinha pintadinha no YouTube. Não tem nada. Estadio diz que é muito bonitinho os coelhinhos. Parece um cachorrinho. Não é nada. O vôme já até comeu o chocolate de graça ali já. Também. Tá jovem. Ah, eu comeu a mulher do chocolate de graça. Tá desculpa. Olha, tem aqui um. Ah, esse tortuguita a gente já tinha visto. Já bruto isso. Eu dou o tom. Esse da tortuguita eu também não tinha visto. Olha, é uma buzina, um sei lá o que que é isso. Cadê a luz? E a marcha? A marcha ficou lá em cima. A marcha não vai conseguir pegar nada. A marcha vai ter que passar a marcha aí pra ela pegar ela. Cadê a marcha? É, a marcha. E o passatempo é uma coisa? Não. O passatempo não, não vem nem bolacha. Nada. Eu lembro de um tempo que eu comprei no passatempo, que tinha um minigame, era bem bacana. Agora a Mara só tem tatuagem. Olha, não tem nada. Olha, não tem. Da galera, eu que tadia teilada, tem certeza? Tem certeza. Olhando bem, esse aqui é o que? Surpresa. Também não tem nada. Não tem uma surpresa, péssima surpresa. Não tem da Barbie, ninguém falou da Barbie hoje. A Barbie não... As mães que não entendem, muitas vezes, tudo é Barbie. Eu falei que tinha da Barbie, você não quis acreditar que vem na Barbie. O que é isso? Bailarinas. A Barbie bailarina? Pode vir três. Pode vir três, não. É, uma das três. Vim três eu levo bastante, eu levo uma. É. Muito bem. Sabia que tinha da Barbie. A Barbie não ia deixar nós na mão. Muito bem. E esses foram os álbuns de Páscoa que temos esse ano. Qual você acha mais interessante? Eu gostei. Eu gostei daquele copo do Sonic. O copo do Sonic, foi muito interessante. O copo do Ben 10 também está legal. E o da Patrônia da Patrônia, o aviãozinho está muito. O aviãozinho da Patrônia, muito interessante. De Liquedinho, o que mais? É, acho que o Batman, o Batman. É a Batman. É nóis, né? Agora, para as meninas, talvez um... A da Barbie? A da Barbie, eu vi, ela troca de saia, mas a saia é de papel? É, troca de saia. Ah, muito obrigado. Bom, é isso, então. É o vídeo de Páscoa desse ano. Um feliz Páscoa para todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.